O que é esse cara? Esse é o Hernani, o operário que você contratou para acelerar a obra. Hernani? O cidadão, tá confortável aí? Escuta, não é para usar mais o material da obra como o banquinho, tá bom? O que é isso? Hernani, levanta daí, guarda esse galão e vem se arranja de trabalho, viu? Viu que bom bater? É, pra ser da obra. Esse cara novo é esquisitão que só, hein? Esquisitão? Esquisitão mesmo. O cara nem joga truco. Nem cumprimentar a gente, ele cumprimenta. É, mas sujeito assim, a gente vai ter que dar um jeitinho nele. É, vamos dar umas aulinhas pra ele. Isso aí. Hernani, Hernani, leva essa peça aqui pro Elias lá, meu xerifado. Urgente. Toma, vai, 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 vai. Ô, senhor Elias. Entra, Hernani. Ó, o moço mandou eu entregar pro senhor aqui. O que é isso aqui? Ah, eu não sei. Foi um dos... Desculpa, senhor Elias. O que teve que ter brincadeira é essa, rapaz? Ele te deu esse tipo de liberdade? Ah, vocês estão contando brincadeira de novo? Volta pro trabalho, papai. Eu só quero pra vocês... Saí, bá. Pode, agora eu 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 saí. Pode, agora eu saí, bá. Aqui na obra, mas mesmo assim a gente tá com o cronograma atrasado. E eu não sou do tipo que promete e não entrega no prazo. Então eu quero propor pra vocês o seguinte. Que a gente consiga completar a etapa 1 do andar de cima ainda essa semana. Se vocês colaborarem, eu prometo o melhor churrasco que vocês já comeram na vida. E todo mundo aqui sabe que eu sou bom de espeto. É ou não é? Além do churrasco aqui na obra, eu prometo também uma picanha a vácuo de presente pra vocês levarem pra casa. Combinado? Maravilha. Todo mundo dispensado. Obrigado, Elias. Ok. Ô, que é isso, rapaz? Dispensão material. Ô, Hernando, pega isso aqui. Arruma e joga isso aqui lá. Olha só. Olha a brincadeira aí, rapaz. Você tá orlando o quê? Vai trabalhar. Ô, Hernando, é um cidadão, né, rapaz? Aqui é uma borrinha vermelha, em silêncio, numa construção. É, eu aí, né? É, eu aí, né? Ô, pessoal. Tá jogando truco no horário de trabalho? Vamos aí, vamos aí, agiliza! Acorda rapaz! Vamos trabalhando! Oi Elias! Falei que eu fiquei dormindo, o trabalho é o cronograma! Onde você tá? Eu tenho que ouvir os pessoal lá pela porra, sabe que é a nossa viagem? Não precisa trocar! Deixa eu pegar o chá de pênis, ô Johnny! Depois do lixamento, a somidade tá pronta! In verdade, e como é que ele tá indo? Ele é que a toma de trabalho não é bem! O que ele faz? Ontem eu não rodei! Ontem eu não rodei, ó! Hoje eu não quero jogar! Não tem essa de prova! Hoje eu não queria jogar jogar! Nós dois! Quem? Dois! 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 Aquela picanha que você prometeu pra gente levar pra casa, hein? Pô, rapaz, isso aí não tá satisfeito? Se eu quero trabalhar, tanto que come... E eu lá sou homem de não cumprir o que eu prometo? Ô, chefe, é aquele ali, hein? Vai ganhar também? Claro que vai. Mas o dele vai ser especial. Zaqueu, vem cá um pouquinho. Cata tudo o que o pessoal deixou sobrando. Ocinho mesmo e traz pra cá. Aqui é bom. Truco. Hernani, põe cagouro na greve. Venha, venha. O que foi, Elias? Mauro, eu acho que você não tinha que fazer essa história ainda. O pessoal já tem sacaneado, Hernani, semana toda. Eu acho que você tinha que dar o exame. Mauro, vamos levar as coisas mais na esportiva. Qual o problema do pessoal se divertir um pouco? Hã? A questão é que depois eu tenho que ficar segurando o rojão. Ah, eles te respeitam, lá. Tá todo mundo esperando pra esse momento. Tá bom. Vem cá. Pessoal, pessoal. Como vocês cumpriram aquilo que a gente tinha combinado. Vocês mereceram esse churrasco aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado da festa. E pra terminar, a picanha a vácuo de presente pra cada um de vocês levar pra casa de vocês. A primeira eu vou entregar pro meu amigo, Elias. Pessoal, vamos chegar aqui. Vocês vão pegar. Do fundo, né? Deve ser chego aí. Todo mundo aí, pessoal. Hernani. A gente não se esqueceu de você. Vem cá. Eu sabia que vocês não iam esquecer de mim. Ô, Mauro. Seu grandalhão. Gosta de ficar fazendo brincadeiras. Mas... Sempre soube que você tem um grande coração. Eu sei que eu não tenho sido muito participativo com vocês. Mas não é por má intenção, não. Tenho... Três crianças pequenas lá em casa. A minha mulher... Já faz... Anos que ela tá... Presa numa cama, inválida. Às vezes, ela passa mal à noite. Tenho que ficar a noite inteira acordada. É por isso que... Durante o dia... Eu não tenho muita... Vontade. Nem condições de... Participar das brincadeiras com vocês. Tá muito difícil de colocar comida na mesa. E aí vocês podem achar esquisito que eu vou comer sozinho no canto. Quase sempre eu não tenho nada pra colocar na minha marmita. Um pedaço de carne pra... Pra colocar na mesa. Por isso que... Por isso que... Esse presente representa muito. Hoje, os meus filhos vão ter um... Eles vão... Vão comer um pedaço de carne. Não vai ter um pedaço de carne. Esses... Indie presentam yeast... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto